Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos, não, começamos, finalmente, caras, com Resident Evil 3, cara, na versão demonstração do jogo, que a Capcom disponibilizou pra todo mundo poder jogar. Eu tô trazendo hoje, galera, assim como diversas pessoas também jogaram hoje, porque lá na Nova Zelândia já tá disponível, então fica a dica aí, crie uma conta na Nova Zelândia, tá? As coisas lá saem primeiro por conta aí do fuso horário e tal, enfim. Galera, é o seguinte, eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz e muito apreensivo também pra poder testar essa versão. Eu não fui convidado pela Capcom pra poder testar nos seus escritórios e tal, então, realmente, aqui vai ser o meu primeiro contato com essa obra-prima. Meu, é sério, eu já falei pra vocês, repito, Nemesis sempre foi o meu pesadelo de criança, e agora eu vou enfrentar meu pesadelo em 4K, velho. O medo, com certeza, será em proporções maiores. Galera, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra fortalecer o nosso trabalho, tá? Ajuda pra caramba! Se você ainda não for um inscrito no canal, se inscreva hoje! Seja um membro ativo na nossa comunidade, beleza, galera? Ó, olha só a cara dessa... Pelo amor de Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos começar, vamos começar! O jogo final pode ser diferente da demo, tá? De boa. Vamos lá, galera, vamos lá. Cara, é sério, eu tô muito apreensivo, muito curioso, espantado já, né, por ver a qualidade que tá isso, cara, e começou, vamos lá! Meu, olha esse gráfico! Essa senhora! Ela é uma operativa de R.P.D. Especial Tactics and Rescue Service. Ela é uma coisa valentine. É Jill. É bom conhecê-la, Jill. Eu sou o UBCS, o líder de platoônio Mikhail Victor. Eu tenho certeza, minha equipe foi enviado aqui para rescatar os cidadãos. Certo. Como é que vai para você? Essa cidade está completamente cortada, isolada. A maioria dos cidadãos cidadãos cidadãos, vão acabar mortos, ou, corretamente, não mortos. Minha platoônio morreu seriosas. Só mantendo eles vivos, é mais do que eu posso gerar. Bem, você pode agradecer os seus cidadãos corporais por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que nós podemos. Se nós pudermos levar esse trem de subterrâneo, nós podemos evacuar alguns sobrevivores. Mas nós precisamos de ajuda. Minha mulher não pode fazer isso só. Cara, ela está linda, velho. Tudo bem? Eu estou. Mas eu estou na sua parte, não a sua. Oh, é. É legal, nós todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Tudo bem, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Beleza. 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 Ok. Mano, ela está perfeita, cara. Nossa, ela está perfeita. Perfeita, perfeita. Então, beleza. Ah, esquiva é aqui, cara. Olha só. R1. Beleza. Temos um vagão que não está funcionando. E temos que colocar esse negócio para rolar. Então, bora lá. Vamos ver qual é que é. Olha só, mano. Cara, que da hora. 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 Manual de pólvora. Ah, no campo de batalha, se te faltar munição, tua arma vale o mesmo que um peito molhado. Se não quiser morrer, enfia suas fórmulas básicas na cabeça. Ah, beleza. Então, aqui eles estão ensinando a criar cartucho, bala. Beleza. Ok. Beleza. Munição. Show. Mano. Oh. Caramba. Olha isso aqui, pessoal. Eu não sei se isso vai ficar na versão final, mas claramente... Olha aqui. Depois, na edição, eu vou tentar dar uma clareada na imagem. Mano. Isso aqui parece o Alien. E esse aqui, o Terminator, né? Que aqui é School Stalker. Nossa, que perfeito, cara. Meu, que perfeito. Será que tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Galera, eu estou impressionado com o gráfico disso. Está muito bonito. Vamos lá. Oh. Beleza, eu já percebi para correr aqui. Ok. Galera, pelo que eu vi o pessoal que já jogou comentando comigo, essa demo é bem curtinha, né? Então, eu quero explorar o máximo que eu conseguir, que eu puder. A gente vê o que a gente acha, tá ligado? Das coisas escondidas. Sei lá, mano. Vou ver o que que tem. Ah, legal. Depois, vocês podem pausar e ler, beleza, pessoal? Meu, quando eu joguei esse game, galera, pela primeira vez, né? Opa, peraí. Tá, beleza. Religue a energia da subestação, tá? Que nem eu estava falando, pessoal, a última vez que eu joguei Resident Evil 3, a versão original, cara, eu era muito criança, mano. Eu não lembro de nada, 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 nada. Assim como em Resident Evil 2 eu nunca joguei, né? Anteriormente. Eu comecei a jogar Resident Evil com este game na versão original e eu morria de medo, o Nemesis era um pesadelo, cara. E tá revivendo isso agora nesse formato. É inacreditável a evolução que nós tivemos aí em X anos, né? A erva, ok. Muito importante. Pólvora, ok. Legal. Ah, o mapa, cara. Beleza, onde nós estamos? Ok. Ah, olha aí, cara. Legal. Ah! Olha aí, pessoal. Olha, diferente do Resident Evil 2 Remake, né? Que o Leon e a Claire dão uma facada na horizontal, né? Aqui ela dá, tipo, uma espetada, né? E como eu já comentei em vídeos aqui no canal, pessoal, diferente também de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3, essas faquinhas, essas facadas, são ilimitadas, cara. Não quebra. Então, pô, legal. Legal pra caramba. Bora. 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 Não, não vou gastar bala nem ferrando. Colecionável, né? Não, não vou deixar nada. Opa! E chegou o primeiro zumbizão. Cara, eu vou tentar fazer aquela esquiva que os caras mostram na demonstração, né? Vamos ver. Ah, não! É, eu acho que não vai ser tão fácil, não. Não! Sai daí, diabo! Caramba, cara! O cara garra de todo o quanto é jeito! Ok, ok, ok. Eu quero tentar dar esquiva, mano. Vem cá, vem cá, vem. Quero pegar o timing desse negócio. Não, esquece. Esquece isso. Não! Morreu. 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 Tá, já deu pra perceber que o timing é diferente e não dá pra arriscar nessa esquiva não, cara. E tipo, olha aí. Já tô dodói, tá ligado? Então, vamos corrigir isso aí, cara. Olha lá. Cuidado já. Beleza. Dá pra entrar? Galera, o que eu falei? Eu quero explorar. Não liguem, não. Uau! Cai Aê Cara, eles são muito resistentes, velho Caramba A ideia, pessoal Vamos ver se funciona, né Deixa eles vim Ah lá, é isso aí, funciona Vem cá, seu safado Aí Tentar economizar o máximo possível Não sei até onde vai, né Beleza, vamos lá Ah, olha aí que legal, galera Eu posso mirar, ó O lado que eu quero Dar a finta, ó Pra frente, pro lado Ah, legal, legal, legal Show Chavecão, hein, mano Ah, claro Ai, carai Bom, tá na cara o que a gente vai ter que fazer aqui, né Tá muito óbvio É isso aqui, ó Espera chegar mais perto Mais perto Aê Foi tudo? Foi É, isso continua sendo igual no original Que isso eu lembro Ah, isso aqui eu vi na Na No vídeo, né Que Que mostraram Acho que da Um mês atrás Ou menos Que tem que atirar ali, ó Olha lá E aproveitar enquanto os bichinhos estão grogues Vambora Ai Ah, claro que vai dar ruim, né Ó, na boa, mano Não vou arriscar, não Beleza Ah, olha aí Safe room A musiquinha de fundo Que o Max usa nos vídeos dele de Resident Evil, né Olha aí Legal Tá, beleza Aqui não tem nada, né Beleza Não vou deixar nada aqui também Ó, eu confesso pra vocês, galera Que eu fiquei meio apreensivo Quando saiu aquele boato e tal Que dentro da safe room O Nemesis, né Iria adentrar e tal Mas Quem Tá com o mesmo medo Relaxa Que já foi confirmado pela Capcom Que não Ele não entra Eita Pega Caraca, velho Ah Qual que é o timing desse negócio, meu Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Nossa, cara Tem bastante coisa pra ver, hein Galera Ai, caramba Ai, ai, ai Fio da égua Puta merda Miserento Velho Que susto, mano Cai Cai Mano Que susto, cara Caramba Saiadinho, cara Eu nem vi seus movimentos Cacetada Tá bom Tá bom É isso que eu quero, mano Da hora Toma susto mesmo Vambora Pólvora 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 de qualidade Capcom Capcom Caramba, mano Que louco Que louco Que tá isso aqui Bom, nem Deixa pra lá Vamos não, né Cara Cara Tem muito lugar Pra explorar Pessoal E eu tenho Praticamente Certeza Que não é Por esse lugar Que a gente Tem que ir Ai É Não dá certo Isso aqui Que cacete Opa Ixi Não faço ideia Tomei dano De idiota Cara Não faço ideia Cara, tem muita coisa pra explorar, pessoal. Meu, que legal. Que legal. Opa! Ah, claro, né? Seus bobão! Aqui agiu o valentão, rapaz! Não, não! Tá, vamos lá de novo. Ah, sério, tia? Sai, tia! Tá. Beleza, foi por aqui que a gente veio. Então, vamos por aqui agora. Ah, legal, legal. Ah, mas não passo aí nem ferrando, tio. Quietinho aí. Quietinho aí. Ah, mano. Tá, vem logo. Ah! Isso, vai pra lá. Ah! Mano, eu quero conseguir fazer a esquiva perfeita, meu. Vem cá, tio. Nossa, mano. Ele bugou? Isso, buga aí. É. Com esses daqui não dá pra fazer isso, não, cara. É fazer e correr, tá ligado? Ah lá, ó. Ó. Aí! Esquiva perfeita, finalmente. Atira lá. Atira lá. Oh, oh. Atira lá que eu vou. Ei! Muito bom, muito bom, muito bom. Então... Oh, granada, cara. Legal, legal. E aí? Será que eu tenho que tirar, mano? Cara, essa granada vai ser extremamente útil, mas... Eu não tenho slot. E aí, mano? Pera aí. Não, não combina. Usa. Não, esqueci. Não combina. Pega aqui. Aí. Ah, olha aí. Agora, beleza. Legal, 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 legal. É, com certeza, aqui mesmo, nessa demo, a gente pode conseguir alguma outra arma. Tipo, que nem naquele cofre que tem lá na frente, que eu não faço ideia de qual seria, né, a senha daquilo. Mas, beleza. Beleza, de boa. Vida que segue, tá ligado? Vambora. Também, ó, mais daquelas balas. Opa, opa. Ah, desgraceira. Pô, o cara dá lé, velho, em mim. Caramba, nenhuma bala. Aí. Esses daqui são fraquinhos, cara. Ótimo. Ótimo. Porra. Fraquinho, caramba. Aqui. Aí, meu. Boa, 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 boa. Eu vou tirar você daqui. Eu acho que eu não preciso mais de você, certo? Bom, você eu acho que eu não preciso. Mas você eu preciso. Ó, tem dois caminhos. Vamos ver o que tem aqui. Meu, que bizarro. Tá difícil até de enxergar. Talvez pra vocês também esteja. Nossa, galera, na real, mano. Tá muito louco. Tá muito louco. Movimentação muito fluida do personagem. Responde rápido. Os gráficos eu já falei, né? E repito. Muito lindo. Opa, você. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Ainda bem que eu não te joguei fora. Caramba, ainda bem que eu não te joguei fora. Eu ia jogar fora, velho. Olha isso. Cacetada. Nossa. Nossa, 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 nossa. Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que descartar você, cara. Eu vou. Não vai ter jeito. Já que não dá pra combinar, então... Sai fora. Nossa, cara. Nossa, 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 nossa. Olha aí! Nossa, cara. Que da hora, velho. Vem. Agora eu vou precisar daquelas balas, né? Só que eu descartei. Então, esquece. Vambora. Que susto. Vem cá. Vem experimentar. Vem. Vem. Cola mais. Morreu, né? Morreu, né, tio? Caramba, na fuça. Gente, que demais, meu. Que demais, que demais. Tá bom, vamos... Vamos voltar. Claro que eu vou voltar com a espingar. Ai, caramba. Tem aqueles... Puta merda. Ai! Caraca! Caraca, caraca, caraca! Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso? Sai, 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 sai. Uuuuh! Cara, 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 que é o Nemesis, é o Nemesis, é o Nemesis. Meu Deus do céu, corre, corre, Gil, corre, Gil, corre, Gil. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai! Que isso, que isso, que isso, que isso Sai daí, sai daí, sai daí Mano do céu Mano do céu Caraca, velho, que susto, que susto Pera Caramba, pera, pera Ah Ai, meu coração, cara Galera, eu não tô preparado pro Nemesis ainda Meu Deus Pera aí, vamos lá Mano, é aquele lance que ele fez na cabeça do maluco Que depois tentou sugar a minha cabeça Caraca Que bizarro Olha lá o Nemesis lá Ai, meu Deus É ele Caraca, velho Caraca, velho Ai, meu Deus Meu Deus Caramba, cara Caramba Meu Deus do céu Terrível 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 Adorei Adorei Pô, que nem é realmente A demo é muito curtinha Cara, não dá nem Você tá começando a pegar o gosto pelo bagulho e termina Velho Eu realmente tomei sustos Iguaizinhos eu tomava quando crianças Quando passava pelos corredores e do nada Ele explodia a parede Cara, nossa, velho É sério Demais Demais, demais, demais É compra garantida Galera Quem tem uma continha na Nova Zelândia Aí Já baixa hoje pra jogar Se não, espera mais um pouquinho Que amanhã Hoje é dia Dia 20, né Vai estar disponível aí pra todo mundo curtir Velho Impressionante Capcom tá de parabéns Vai dar susto Vai dar medo Vai dar desespero E eu cagão do jeito que eu sou Tô até vendo Velho Pessoal, é isso aí Essa é a demo de Resident Evil 3 Remake, tá E vamos esperar sair a versão completa aí no próximo dia 3 Dia 3 ou dia 4? Acho que é dia 3, né De abril E vamos tá trazendo aqui no canal sem dúvida alguma, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like aqui pra fortalecer o nosso trabalho, tá Se não é inscrito, volta a dizer se inscreva Participe do nosso grupo lá do Telegram Link tá na descrição E te convido também a seguir o Lio lá no Twitter Vai ser um prazer Compartilhar as minhas experiências E conversar com vocês também, tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! O que foi isso? Não se mexe! Kendo, você está bem Você está bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem E o que fazer? Eu tenho a sua volta Go Go Gloc Gloc Sticky You better hunt Sorry Look out Let's do this Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus